O revoar, mais senhoras da Nova York, faça! Este é o novo bode de Nova York! No bode de Nova York, a vália assim por um bete, Ellen, Hashley, Matt, I get it, it's me, I'll sing! Go, go, fantasia de sobão, no medo da confusão, vamos ver um bode com o mundo do sal! Go, take it, take out! Harriet, sente-se lá, até decidirmos o que vamos fazer com você! Eu já me decidi! Não! 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 A CIDADE NO BRASIL